Terminou hoje no Senado o Fórum Brasil 2012. Durante três dias pensadores discutiram a identidade nacional. O último palestrante foi um filósofo que falou sobre os defeitos do Estado e a grandeza do povo. Talvez esse seja um país continental singular que consiga agregar diferenças e fazer deste movimento de agregação algo de potente, algo de produtivo. A heterogeneidade, a ausência de identidade é uma virtude e não propriamente um defeito, um defeito do país. Para o filósofo, o defeito é do Estado, fonte de degradação da sociedade. Uma corrupção é sempre alguma coisa que pode acontecer em qualquer governo, porque a fonte da corrupção é o poder e o Estado. Se eles quiserem abolir com a corrupção, eles devem, antes de tudo, abolir com o Estado. E a corrupção não se resume ao desvio do dinheiro público. O extermínio de pessoas que não estão incluídas no mercado e que acontece todos os dias. No Rio de Janeiro, por exemplo, mendigos são exterminados sem que a imprensa dê notícia, sem que a imprensa coloque em evidência. O poder das milícias também, o poder policial, que com certeza se evidencia cada vez mais como um poder corrupto. Para ele, em 500 anos de história, a corrupção e a violência do Estado influenciaram o modo de agir do brasileiro. O Estado ter se transformado no que ele se transformou funciona como exemplo ou modelo no imaginário do homem comum. E ele leva isso para o dia a dia. E ele leva isso para o dia a dia, com certeza. Alter Ives Maciel fechou o ciclo de palestras do Fórum Senado Brasil 2012. O filósofo acredita que o brasileiro comum precisa amadurecer como sujeito político. Fazer com que a população desperte para a política. E isso é um trabalho a ser feito. Eu não sei se a gente consegue fazer isso da noite para o dia, porque o povo brasileiro sempre foi muito oprimido. Ele viveu sempre nas mãos de supostos representantes, que não fizeram outra coisa senão o explorar. Na página da TV na internet, você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina com as imagens do Congresso Nacional iluminado de rosa na campanha contra o câncer de mama. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.